Por que há mais répteis venenosos aqui do que em qualquer outro país do Novo Mundo? Elas são rápidas, são muito difíceis de encontrar e o veneno desses animais mata muitas pessoas todo ano. E quando o veneno dessas cobras não é fatal, ele pode ferir gravemente. Ah, meu Deus! Estamos numa missão especial a pedido do governo mexicano. Nossa missão é capturar e extrair o veneno de algumas das cobras mais venenosas do país. Venha comigo nesta jornada pelo México para rastrear répteis fascinantes em lugares muito peculiares. Bem-vindos ao México. Vamos fazer uma exploração. Dá uma olhada. Jeff Corwin em ação. Jornada do México. Jornada do México. Jornada do México. brava-chatou. Jornada do México. A CIDADE NO BRASIL